Essa é a tropa da palmeira Olha a corinha refia, desce e rebola no baile de menina Fica à vontade, chapa de bebida É a tropa da palmeira É a tropa da palmeira Ela é de Gucci, eu de Maricora De Melo, ela é de Apple Watch Eu de Mizuno, ela é de Nike Shox Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala loja Flaque feitada loja Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala loja Flaque feitada loja Oh, a cara de estralha que ela gosta Oh, corte na égua por o deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala loja Flaque feitada loja Vai, pega o telefone, ó Abre o Tik Tok A mostrar pra recolcada Que hoje tu pode Isso, trava na beleza Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Não para, não para Não para, não para Vai não parar Não para, não para Vai debocha, debocha Debocha da cara dela Debocha vai, deboa, vai, deboa Obrigado.